Olá, bom, hoje então a gente vai conversar sobre o incrível Deixe Ela Entrar, que é um livro de um escritor sueco, né, vamos tentar dizer o nome dele, que é o John Linkiewicz, certo? Esse aqui é o nome do autor, como eu disse pra vocês, ele é sueco, e ele escreveu então esse livro que é um livro de terror, terror mesmo, ao longo desse vídeo vocês vão entender direitinho. Bom, como a própria capa diz pra gente, isso aqui é em relevo, é bem legal, essa gotinha de sangue caindo, tem aqui também na lateral, esse é um livro de vampiros, certo? Mas enfim, vampiros em sua essência, né, aqueles vampiros que não podem sair de dia, enfim, vampiros. Mas não é apenas um livro sobre vampiros, vamos lá, tentar explicar. Bom, a história vai girar em torno então do Oscar, esse garotinho de 12 anos de idade, que é um gorducho, enfim, ele sofre de incontinência urinária e ele sofre bullying na escola, mas assim, bullying pesado. As cenas de bullying aqui desse livro são assim, bem realistas mesmo, tá? Então algumas coisas são até bem chocantes, então esse garoto sofre esse bullying, ele não tem muitos amigos, né, como é de se esperar, ele mora sozinho com a mãe, né, os pais são separados, o pai mora em outra cidade, e enfim, ele vive essa vida solitária, até que um dia, né, tava entediado e tal, saiu pra andar no parquinho, ele vê uma menina, né, estranha, que ele nunca tinha visto antes, brincando ali no parquinho do condomínio e tal. Ele nota que essa menina está descalça, tá super frio, já chegou o inverno, vai começar a nevar e tal. E ela tá usando uma camiseta, sabe? Tá lá, no meio do frio. E ele passa a conversar com essa menina, né, eles criam ali uma certa amizade, passam a se encontrar à noite, né, nesse parquinho do condomínio e tudo mais. Essa menina mora então com um homem mais velho, né, que aparentemente é seu pai, mas na verdade não. Quem viu o filme sueco, lembra que logo no começo do filme já mostra esse senhor, enfim, pegando um garoto, amarrando ele, né, de ponta cabeça numa árvore, cortando o pescocinho e, né, colocando todo o sangue dentro de um container pra levar pra essa menina. Então ele é meio que o ajudante dela. Ele não é um vampiro, mas ele tá ali ajudando essa menina, né, a coletar sangue, coisas do tipo. Eles moram juntos e eles têm, assim, um tipo de relação muito estranho. O livro deixa isso bem claro. É uma relação, assim, o cara é pedófilo, tá, esse senhor que mora com essa garota vampira. Ao longo do livro, então, a gente vai descobrindo, né, algumas coisas que ele fez, algumas coisas horrorosas que ele fez e tal. Só que uma coisa estranha, né, que vocês vão notar também durante a leitura do livro, é que esse homem chama essa garota de meu senhor. E ao longo do livro, a gente vai percebendo que essa garota, ela tem uma aparência bem andrógina. A gente não sabe, na verdade, se ela é uma menina ou se ela é um menino. E esse nome dela, né, no livro, ela se chama Eli. Enfim, né, fica essa coisa, né, o cara lá chamando ela de meu senhor e o garotinho chamando ela de, né, essa menina e tal. Enfim, então... E é isso, então. Coisas sinistras passam a acontecer nessa cidadezinha na Suécia. Pessoas desaparecem e depois surgem sem uma gota de sangue. Às vezes, animais da vizinhança aparecem também, né, mortos por esse animal, supostamente. E eu não vou contar mais nada da história porque eu realmente recomendo esse livro. Ele é um livro seco, então, como vocês já devem ter percebido, ele é um livro adulto. Então, ele vai tratar de temas como pedofilia, bullying, de uma forma muito pesada mesmo. O autor tem uma linguagem, assim, bem seca e ele, enfim, eu não sei se a intenção dele é chocar o leitor, mas, enfim, o livro foi escrito dessa forma. São vários núcleos de personagens, né, que, enfim, se entrelaçam ali no decorrer da história. Isso acaba deixando o livro bem dinâmico, né. Então, cada capítulo vai mostrar o ponto de vista do que está acontecendo de uma pessoa diferente, né. E a leitura flui que é uma beleza. Eu li esse livro aqui em, sei lá, três, quatro dias e é um livro com quase 500 páginas. Ele vai misturar várias formas narrativas, ele tem também, assim, alguns recortes de jornal ali do que está acontecendo nessa cidadezinha. E se eu tivesse que classificar esse livro, eu classificaria como um romance policial, sabe. A gente tem ali o ponto de vista de um determinado policial na história também e ele está investigando, ele está tentando descobrir o que está acontecendo. E o horror, minha gente, o horror não fica só por conta dessa parte dos vampiros nessa cidade, que é uma coisa assustadora. A forma como ele retrata esses vampiros, né, a forma como essa garota vive é bem assustador mesmo. Mas o mais assustador aqui desse livro é a alma humana. Então, esses personagens, eles todos têm alguma falha muito grande e muito aflorada. Então, o próprio Oscar, né, ele não é esse garotinho que sofre bullying e tal. Ele não é bonzinho, não. Então, as coisas que passam pela cabeça dele, as coisas que ele acaba fazendo, sabe. Então, não tem, assim, um mocinho na história. Vou ler um trechinho do release aqui pra vocês. Olha só. Então, diz aqui. Muito mais que sustos, o livro de Linkwitz desperta os horrores de quem tem de passar da infância para a maturidade em circunstâncias adversas e em um cenário opressivo. Então, é também um livro, assim, de passagem, né, de criança para uma adolescência, assim, pesada, né, no caso desse menino. Ele precisa amadurecer bem rápido. A presença dessa garota vampira na vida dele é até benéfica, tá? E além de tudo isso que foi dito no release e que eu acabei de dizer pra vocês, eu também achei que esse livro aqui, ele é, na verdade, assim, um livro sobre aceitação do outro, sabe, ou não aceitação do outro. E aquela história de que todo mundo de perto, né, enfim, é louco, é desagradável, coisas do tipo, né. Você vê a pessoa, você idealiza, você fala, nossa, que legal. Depois, quando você passa a conviver com a pessoa, você começa a perceber as falhas e tal. Então, esse livro não é um livro simples, entenda, né? Você tem que ler ali nas entrelinhas, tem algumas coisas bacanas, tem muita coisa, assim, de cultura pop aqui no meio também. Um dos personagens é muito fã de Dostoyevsky, mas ele nunca leu um livro inteiro do Dostoyevsky. Então, nos capítulos que tratam desse personagem, né, sempre tem um trechinho de alguma coisa do Dostoyevsky que ele vai, né, fazendo uma ligação entre o que tá acontecendo com ele e esses livros e tal. Mas a gente sabe que ele nunca leu. Tem umas coisas bem bacanas no livro mesmo. É... Gente, eu não contei nem, sei lá, um décimo do que acontece nesse livro. A história... O livro é muito bom mesmo, eu recomendo, tá? Mas é... Tenha em mente de que é um livro pesado, não é recomendado pra pessoas que têm nojinho das coisas. A história, quando chega ao fim, você fica assim, mas eu quero saber mais, sabe? Muito bom mesmo, recomendo, mas com restrições. Presta atenção se você realmente quer ler um livro desses mesmo, tá certo? Agora, com relação às adaptações para o cinema, dessa vez eu gostei mais do original, eu gostei mais do filme sueco mesmo. Ele é mais sombrio, ele tem mais a ver com o livro, né? O livro... O filme americano se passa no Novo México, né? Enfim, não sei por que essa troca de cenário, mas vamos lá. É... O livro, então, se passa lá em Estocolmo, então você se sente por aquele frio, enfim... É... Não sei. Ele é mais sombrio. Eu achei que o filme tem muito mais a ver com o livro, sim. Os dois filmes, tanto o americano quanto o sueco, trazem bem poucos diálogos mesmo, né? Então, como sempre acontece, acaba tendo bem menos informações do que o próprio livro, né? Então, se você gostou do filme, né? Eu acredito que o livro vai ser bacana pra você também. E pelo menos no filme americano, essa coisa da... né? Do gênero, né? Da sexualidade da garota vampira, né? Ou do garoto vampiro, não fica muito claro. Então, enfim... No sueco, eu achei que isso ficou mais claro mesmo pra gente. E também a relação, né? Da pessoa que tá lá cuidando da vampirinha, né? Fica bem mais claro no filme sueco do que no filme americano, né? Não sei, né? Hollywood tem aquelas frescuras, mas vamos lá. Bom, é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais! Tchau, 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 tchau.